Eu como comecei a trabalhar com publicidade digital, principalmente no Google, poucos meses depois de ter sido lançado o projeto AdWords, eu criei a minha conta em 2001 e comecei, portanto, desde essa altura, já tive tempo para fazer os meus disparates todos, cometer os meus erros, e agora estou a ajudar nas aulas que dou as pessoas a não cometerem os erros que eu cometi. Então, como durante muitos anos senti-me um pouco a pregar no deserto e a ver, a olhar para todos os lados e a ver uma ignorância quase generalizada, aquilo que eu agora assisto já não é tanto assim. Quer dizer, eu já vejo organizações com um grau de sofisticação e de conhecimento bastante interessante, o que é bom, é espetacular, apesar de, como tudo, ainda se assistir, principalmente nessas organizações em que não há tanta visão ou cultura, há um desconhecimento, não é? Mas, de facto, é surpreendente eu atualmente entrar numa organização para prestar consultoria, etc., e ir olhar, observar as contas que eles usam no Google, por exemplo, e verificar com muito agrado que, de facto, já estão a fazer coisas de acordo com as boas práticas, porque não era assim há não muito tempo atrás. Portanto, acho que está a melhorar, graças a Deus.